Que venham o sol, o vinho e as flores Marés, canções, todas as cores Guerras esquecidas por amor Que venham já trazendo abraços Vistam sorrisos de palhaços Esqueçam tristezas e cansaços Que tragam todos os festejos E ninguém se esqueça de beijos Que tragam prendas de alegria E a festa dura de ser vida Que não se privem das despesas Abastem todas as tristezas Pão e rosas sobre as mesas Que tragam cobertores ou mandas O vinho escorra pelas gargantas E a festa dura até à estanta Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Venham os novos e os velhos Mas querinho me dê conselhos Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Venham os novos e os velhos Mas querinho me dê conselhos A festa dura de ser vida A festa dura de ser vida E a festa dura de ser vida Legenda Adriana Zanotto